Bom, pessoal, de quarta-feira eu estou aqui em Brasília ainda e a gente foi postar uma notícia triste, a gente procura alternar coisas boas, coisas mais leves, mas coisas difíceis de lidar, que infelizmente é a nossa realidade dos animais ainda no Brasil, um país totalmente atrasado com relação a isso, onde existem muito os maus-tratos. A gente tomou conhecimento aqui que no Parque da Água Branca, lá na Barra Funda, região de São Paulo, dois gatos foram encontrados no último dia 15 agora, sem vida, com politraumatismos, ou seja, alguém bateu nesses gatos e eles vieram a morrer, por exemplo, de hemorragia interna ou alguma coisa nesse sentido, sem qualquer explicação, sem qualquer indício de autoria. Então a gente está agora entrando nesse circuito, entrando nesse caso, mesmo que de forma indireta, administrativa, é parte da nossa atuação também do gabinete, agora que eu estou no Brasil e não consigo atuar nos casos presencialmente, mas de forma indireta a gente consegue atuar sim, temos bons resultados recentes. E aqui entramos dessa seguinte forma, oficiando várias pessoas, vou até citar aqui para que vocês tenham conhecimento de como que é complexo, o que a gente pode, pelas vias mais tradicionais, como a polícia, que investiga, mas também pelos órgãos administrativos, a prefeitura, por exemplo. A gente está aqui oficiando o delegado responsável pelo caso, Marco Túlio, do 91º DP lá do SEASA, para que ele possa dar andamento, realmente dar atenção a esse caso, não são só dois gatos, não se diz assim, simplesmente ele representa um crime de maus-tratos que é muito, muito prevalente, infelizmente. Também a Rebeca Politi, que é coordenadora de defesa de saúde animal de São Paulo. Cristiano Eduardo e o Rodrigo Branco, que são responsáveis pela empresa Reserva Parques Urbanos, Sociedade Anônima, ou seja, quem cuida, administra os parques. E também a Natália Rezende, que é secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística Pública de São Paulo. Sem também deixar de fazer uma menção aqui, o grupo Catlovers, arroba o grupo Catlovers, é um grupo que cuida, enfim, fomenta as questões dos felinos, dos gatos, a gente sabe que gatos sofrem muito preconceito, gatos sofrem muitos maus-tratos, por diversas questões que a gente não consegue explicar, e a gente está sempre tentando ajudar também essas pessoas. Essa página foi a página que denunciou e trouxe a conhecimento mais, saiu uma até, inclusive, no UOL, vocês podem acessar lá o link nos stories, para entender melhor o boletim de conhecimento aqui, a gente está cobrando as autoridades para que apurem, principalmente, já que a gente não consegue, infelizmente, que esses gatos voltem à vida, para que tomem-se providências de patrulhamento, de prevenção, para que nenhum animal seja morto ou encontrado morto em um espaço público como um parque, tá bom? Então é isso, a notícia é triste, mas a gente está trabalhando, e para o grupo da Catlovers, também todos amantes de gatos, mandem as denúncias, estaremos atuando no dia do possível. Obrigado.